rapaziada não é feira de ferramenta é uma feira para a saúde mas aqui tem ferramenta que só beia viu olha que legal aqui é 3 milímetros 2 milímetros sim várias coisas diferentes aí até formou os um tem aqui formão martelo é coisa que só beia né alicate vou falar para vocês tem de tudo quanto é diversidade olha só olha esses aqui que legal né alicate de corte se para tirar foto é 10 reais imagina para gravar em olha só para isso aí os alicates né oi esse aqui meu bem diferente faca olha só eu é muita coisa diferente uma reta todo o bicho pesado do nada eu acho que tem chumbo aqui dentro isso aqui é para abrir lá eu que trabalho fantástico nos caras alicado de pressão olha olha só isso gente um arco de pula todo de inox meu deus e legal rapaz e legal que legal as broca rapaz que coisa mais legal que chique opa desculpa olha tem vários tipos de coisa galera aqui já parece um aratraco ó o meu é muita novidade muita coisa diferente a gente o alicato de tudo quanto é eu vou vir aqui ó e a vinhada que coisa chique que banquinha legal olha eu que coisa é não isso é para rasgar alguma coisa muito legal Olha pra isso, gente Pra cada Muito legal, muito legal Olha os paquimetrezinhos, gente Paquim, transferidor de grau Que legal esse Esse stand aqui, viu Um negócio pra dentista Isso da parede dentária Muito chique Bom, esse foi o de um stand mais da hora que eu achei, viu Muita ferramenta Vários Vários modelos E Atuação, né De tudo, de tudo um pouquinho Eles tem aqui, ó Alicado de pensão pra atorar Coisa no meio É bagaceiro, até uma calandrinha Tem aqui, parece que é Muito chique Top, né